O campo espiritual cada vez mais precisa se libertar das negociatas precisa se libertar para que sejam abrigos de negociatas pois um templo espiritual é erguido e fortalecido cada vez mais por seres que enxergam a espiritualidade de uma maneira macro que servem-se para beber das fontes infinitas espirituais respeitando as manifestações e impulsos do seu próprio corpo e da sua trajetória buscando servir das infinitas formas para a fraternidade em um ato de oração Senhor, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência colocai-me para servir ao planeta assim como nas profundezas do meu sepulsa para que a minha alma esteja cada vez conectada à alma deste planeta todos os afins manifestados em um só afim todas as aspirações manifestadas em uma só inspiração Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência Trazei a minha consciência ainda mais as profundezas da manifestação do seu pulsar pois do que eu pulso és partícula do que tu pulsa e consequentemente a união de nós fortalece ainda mais a robustez deste planeta Pai, Mãe, Divina Consciência pulsai dentro de mim tão quanto na forma externa para que os meus olhos possam enxergar o campo externo de uma maneira harmoniosa como enxergo a mim primeiramente que tudo que for manifestado e direcionado para o meu ser que primeiramente eu tenha a humildade e a simplicidade de aplicar a mim antes de enxergar no outro que a complementariedade que habita em mim esteja conectado em unicidade com a complementariedade de todos os seres que a união e o fortalecimento do ser possa frutificar ainda mais as formas de enxergar a vida encarnatória traçando todos os aprendizados que cada passo e cada escolha que o meu ser decidir pois o tempo em verdade é meu e consequentemente está associado ao meu livre-arbítrio soprando pelos bafejos energéticos e espirituais da minha consciência conectada com a forma da minha mente pois em verdade sei que os meus pensamentos são frutos e alimentos oportunos para a minha alma e sem estes frutos não conseguirei alcançar a minha consciência Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência traz os divinos modelos de aspirações à minha vida encarnatória abrandando não a minha vida pelo meu ego e pela minha vaidade mas abrandando as formas de como enxergo mostrando-me com sabedoria as trajetórias que devo guiar-me Pai, Mãe, Divina Consciência estruturai o meu coração para que esteja associado ao coração da Mãe Terra e consequentemente associado a todas as formas de existir que eu possa olhar para os olhos de todos os seres encarnados nesta dimensão quer sejam plantas, animais seres em experiência humana com a honraria divina de entender que todos eles habitam em mim e que parte de mim habitam em todos estes seres que a unicidade da força das águas possam lavar a minha alma trazendo a paz que tanto busco e aspiro revestindo a iluminação da sapiência de concretizar de que tal forma já habita em mim esta paz que o elemento fogo pulverizado a este planeta possa transmutar todas as inquietudes que ainda habitam em meu coração e a minha mente para que eu enxergue a minha consciência com a candura da alma que tu és a manifestação que me mostra o caminho e floreia pelo jardim da minha trajetória de vida faz com que o elemento terra traga todas as sabedorias dos meus ancestrais não só aos ancestrais da minha matéria mas aos ancestrais da minha alma levando-me à origem desde a fragmentação da árvore mãe da vida que possa tal fruto ainda mais estar evidente e frutificar e colocar as sementes a serviço do bem e da paz pois estou aqui à disposição do ato de servir então caríssimo esta pequena oração traz uma manifestação conectiva com a força estruturante do propósito de estar aqui encarnado pois todos os seres humanos que estão aqui encarnados no planeta terra profundamente em manifestação das suas consciências estão sendo cada vez mais bafejados convidados para imergir na sua sutilização e observar os movimentos cada vez mais fluidos tranquilos, permanentes mas não rígidos da trajetória da evolução humana em verdade caríssimos toda a estruturação da mente consequentemente distribuída para o corpo humano traz profundos seres associados não só em campos ancestrais mas seres associados ao que você já foi e ao que você será pois se em verdade passado, presente e futuro corresponde ao agora você estar a vivenciar o que você já foi em alma o que você está sendo em experiência e o que você poderá ser em trajetória unindo a tríade dimensional do tempo passado, presente e futuro pois todas as escolhas que você decreta e todas as escolhas que você manifesta em sua mente em seus pensamentos tornam-se realidade em libertação ou em aprisionamentos tudo aquilo que você confia tudo aquilo que você edifica na sua mente acreditado pela robustez espiritual se concretiza em manifestações similares aquilo que você lançou em formas e partículas conscienciais por isso o quanto é importante caríssimos prestar atenção em seus pensamentos colocar em observação de vigília os seus atos palavras e comportamentos que nada esteja distoante de tudo aquilo que você acredita e se coloca em robustez espiritual na manifestação ainda maior de tudo aquilo que você manifesta que se concretize na sua vida pois os afins atrairão os afins os semelhantes atrairão os semelhantes os semelhantes o